Bom, então conforme tinha prometido o vídeo do efeito madeira, vamos lá, os materiais aí, pincéis, várias formas de trincha, trincha é um pouco mais macia, só que porém mais firme, trinchas, elas são de cerdas mais duras e pincel mais fino. Essa é uma trincha razoavelmente mole, porém os fiapos delas são mais espaçados, mais irregulares, então é uma trincha muito boa para fazer o próprio efeito. Essa aqui ainda não usei, mas é uma trincha e a mesma dessa, é a mesma, só estreita. Essa aqui também, e para deixar o pincel assim, você pode estar passando ele dessa forma assim ó, num concreto ou no próprio asfalto, ele vai esfiapando o pincel, deixando ele irregular. aqui tá o speed shape, né? Onde a gente vai fazer o efeito madeira. Essa cor aqui é o bege vime, mas pode ser feito em qualquer outra cor aí, bege ou marrom, até mesmo em cima do branco, essa aqui é a tinta, né? tinta e o diluente. Para quem comprou, no caso, os produtos aí, sabe qual que é a tinta e o diluente, ok? Eu não vou citar o nome aqui, mas para quem comprou, é aquela tinta lá. A gente vai pôr um pouquinho aqui, da tinta, não precisa exatamente diluir agora, porque ela já é rala, geralmente é muito raro usar a tinta, o diluente, tá? O pincel vai só sujar ele ali um pouco, vai passar na peça, vai sujar a peça mesmo, tá? Então, Só essa forma aqui pode passar aleatório, tá? Não tem uma... É só pra deixar até essa pintada. Não precisa ficar certinho, tá? Só pra porrar a peça com a tinta. O efeito vai surgir dessa mesma tinta que a gente aplicou aqui. Às vezes a gente pega só mais um pouquinho de tinta lá pra fazer um efeito um pouco mais escuro. A gente pega só mais um pouco mais escuro. Bom, tá aí, ó. Apliquei na peça. Você pode ver o próprio pincel, né? Que a gente passa, a gente suja, já cria bons vincos ali de madeira. Ok? Então a gente vai fazer isso aqui. Vendo? São os tons mais escuros, dá pra clarear? Dá sim. Vai fazendo de forma irregular. Pode virar o pincel também. Tá? Vamos fazer aí um efeito, um nó por exemplo. Né? Então a gente vai fazer isso aqui. Então a gente vai fazer isso aqui. Você vai rodear um pouco o nó. E prosseguir até o final da peça. Você vai chegar um pouco mais do lado. Vai rodear o nó de novo. Depois vai passar de leve assim, bem de leve. Em cima do nó. Tchau. 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 um pouco mais de... acrescenta um pouco de diluente se você fizer o efeito tremendo com o pincel consegue outros efeitos de madeira que você fizer o efeito tremendo com o pincel e que você fizer o efeito tremendo com o pincel bem musica O que é isso? No caso, para fazer aqueles vincos da madeira mais escuro, você pega o pincel dessa forma. O que é isso? 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 O que é isso?